Bora lá rapaziada, vamos gravar a reação do Alexandre aí Pra quem não me conhece, é o cara que fez a filmagem da Bandit lá do Jeffer Que tá com mais de dois mil e poucos views Acafilmes, galera Acafilmes Fala, a descrição tá no canal aí, né? A descrição tá no canal? A descrição tá aí Ele falou a descrição tá no canal A descrição do vídeo do meu canal tá... Opa, pera aí Ele fala que se eu subo assim é que nem mulher Pera aí Vamos lá rapaziada A minha reação com o Jefferson da Bandit Eita, nós Tá outro parceiro lá na frente, que eu não sei o nome Eu vou até abaixar aqui Você é louco, cachorro Nossa, mano Eu achei que ele ia cair Eita, nós, ele vai acelerar Ele vai acelerar, puta merda Não empina não Não empina não Olha lá, 150 150 150 Pera aí com ele Pera aí que eu tenho que virar a junta aqui Nossa senhora Eita, olha lá Olha lá, 160 160 Opa Não Não empina não 180 180 180 200 200 200 Olha lá 200 Eita 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 Meu Deus Meu Deus Vai ter que freio Nossa senhora Que cheiro Calma aí, bro Vai devagar Cadê o mano? Nossa, o mano tá lá atrás Tá, tá de boa Nossa senhora Rapaziada Se você tiver o privilégio de andar com o Jefer Não, não, não Empina não Empina não Empina não Sério Não, não 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 Não, não Não, não Não, um grau não Um grau não Não, não empina Não empina Não empina Não Ai, caralho Ó, eu podia tá aqui, ó Olha só Esse menino é louco Esse menino é um absurdo Meu Deus do céu Ele tá 130 E o menino não para Ó, rapaziada Não esquece de deixar o like aí embaixo já Tá ligado? Comenta aí Se inscreve no meu canal Que tá ali embaixo também Ai, meu Deus do céu Rapaziada Quando você estiver Quando vocês puderem andar de moto com ele, cara Vocês estão ferrados Sério mesmo Cê é doido Cadê o outro mano lá Olha lá atrás, ó Comendo um chiclete aqui Quase que eu engoli ele também É doido Bixão, quer ver que ele vai ultrapassar? Deixa eu até baixar aqui Que eu acho que ele vai acelerar Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O senhor vai ver convosco Bendita entre os homens Ai, meu Deus do céu Quer ver que ele vai? Ó, calma Calma Ai, meu Deus do céu Ó o carro vindo, cara Calma aí Ele não tá me escutando não Mas, meu Deus do céu Vai chegar a pista dupla ali, ó Quero ver ele não acelerar Quero ver Vixi Maria Ele vai acelerar agora Ai, tá É agora Vamos lá Uh Tá bom Vamos lá 170 180 180 Ai, tá 70 na vinheta Calma, 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 calma Olha a curva, ó Ai, meu Deus do céu Nossa, agora é pistado Deixa eu ver se meus sonhos Isso é só Curve Sim иться Desculpe A Não Eita, tem que virar também Nossa senhora Ó, 160 Meu Deus Não tem que virar também Calma, calma, calma Meu Deus do céu Vai nós que está do céu Certificação de vossa nome Veio aqui a vossa idade Eita nós Que ronco bonito Cadê o mano? O mano sumiu de novo Peraí que eu não tô sentindo minha ferna Rapaz, cadê o outro cara? O outro cara sumiu Tudo certo? Nossa, tá de boa Olha o outro mano, olha lá Vamos ver Pedir para ajudar da grau Vem da grau Nossa, mano Olha aqui na minha 3, na minha 3 Tudo certo? Tudo, mano, de boa, cara Acontece? Eu falei, quem tiver o privilégio de Andar com você, tá massa Deixe esse like pra nós aí, galera Valeu? Valeu Tchau Tchau